A situação de colapso no sistema de saúde da região oeste em decorrência da pandemia de covid-19 gera mobilizações no estado. A Assembleia Legislativa anunciou a doação de 20 milhões de reais ao Poder Executivo para serem usados na abertura de novos leitos de UTI. A região vive um dos piores cenários da pandemia até agora. De acordo com o painel de leitos divulgado pelo governo do estado, nenhum dos quatro maiores hospitais da região tem vagas na ala UTI-Covid. Para ajudar a resolver essa situação, o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, fez o anúncio da doação de recursos nesta terça-feira em Chapecó, na presença do governador Carlos Moisés da Silva, do secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, e do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Os recursos integram o orçamento do Legislativo Estadual e são fruto de economia nos setores administrativos e nos gabinetes parlamentares. Esta será a segunda doação de recursos feita pela Assembleia desde o começo da pandemia. Em 2020, o Parlamento doou quase 180 milhões de reais para o Executivo. A origem deste recurso é justamente um trabalho de gestão que iniciamos lá no ano de 2019, ainda na atual legislatura, fazendo economias na casa e também nos gabinetes dos parlamentares. Então, este trabalho está tendo continuidade agora e fruto deste trabalho é a economia gerada aqui no Parlamento. Então, é um trabalho em conjunto dos 40 pares aqui da Assembleia Legislativa e toda a estrutura da Assembleia Legislativa. O objetivo é fazer o enfrentamento do Covid-19, auxiliar o governo do Estado, nesse momento tão delicado que passam os catarinenses, na busca de estruturas por todo o nosso Estado de Santa Catarina, onde temos esses polos regionalizados com um atendimento de alta complexidade, exclusivamente Covid-19. E aí